Toda criança gosta de desenhar e se deixam, ela continua desenhando a vida inteira. Meu sonho era fazer história em quadrinhos. Eu vim tentar a sua arte em São Paulo, com 17 anos. Trouxe meus trabalhos, os desenhos que eu fazia. Entrei na sala de arte para falar com o diretor de arte lá. Ele me recebeu, papapá, papapá, dos meus desenhos. Era para mim, faz outra coisa na vida. Desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro. Eu, naquele momento, acreditei nele. Durante alguns segundos, eu acreditei nele. Mas eu sabia que era certo. Hoje temos uma equipe de mais de 50 desenhistas só para história em quadrinhos. Fora ilustrações de livros, fora desenho animado. Mais uns 200 desenhistas, praticamente. Toque-toque foi a nossa oportunidade de fazer um produto diferenciado, de qualidade, com personagens infantis para um público adulto. Eu vejo os adultos que chegam aqui e ficam todos emocionados, lembrando de tudo que leram. E daí, então, acontece uma coisa estranha. Eu não os vejo como adultos. São crianças crescidas. São crianças crescidas. Amém.